Bom dia meus amigos, tudo bem por aí? Hoje é dia 1º de abril, 11 horas da manhã. Hoje a gente vai levar um pessoal que chega em Cumbica, eles vão para um hotel na região de Atibaia. E como é perto, vai dar para a gente fazer duas viagens. Eu vou pegar o pessoal, o meu pessoal aí está marcado para chegar a meio dia. E como é no Terminal 1, é voo doméstico da Azul, é mais rápido para eles saírem lá. Eu acredito que a gente não deve demorar muito para sair de Cumbica, não. E é isso, é o pessoal de uma empresa multinacional, vão fazer lá um, ficar a semana toda lá. Aí sexta-feira a gente volta para buscar. Pelo que eu vi aqui, parece que são 8 vans ou 12, não sei o que vai fazer esse percurso aí. Beleza meus amigos, quem está entrando na Marginal do Tietê, sentindo aí tão cena. Altura de Tatuapé aqui. Bora, a gente acabou de passar pela alça de acesso aí a pista expressa. E é isso aí meus amigos, vamos tocando aí o barco. Vamos ver o que vai, vamos ver o que dá para filmar hoje aqui no nosso trabalho. No nosso trabalho, mas eu voo aí o dia inteiro aí. O que vai chegar depois na segunda viagem, começa a chegar às 18 horas. Eu devo sair daí por volta de umas 19, para ir para lá de novo. Então hoje, hoje o trabalho vai ser cumprido. Então, estamos chegando aqui na entrada da rodovia Elio Schmidt. Eu esqueci de carregar a GoPro, talvez não dê para gravar muito não. A bateria da minha GoPro está ruim, preciso comprar outra. Não segura muita carga não. Mas vamos indo aí. Hoje está um dia bom aqui, não está lá muito, muito calor. E também não tem previsão de chuva hoje. Mas olha o trânsito para São Paulo, como está ali, né? Então o selo está ruim. Está ruim, a gente deve pegar um trechinho ali, mas até meio dia deve melhorar. É isso aí meus amigos, aqui é o trenzinho aí que vai para o aeroporto. Lá não tem muita, não tem muita lá procura não, mas está aí, está funcionando. Meio, meia boca, né? Vai até no lugar do nada ali, mas está indo. O governo fala que vem bastante gente, mas não sei não, hein? Não sei não. É isso aí pessoal, ali na frente é a Dutra. E vamos indo aí, vou esperar a menina me ligar para pegar o povo lá do bolo. Então é isso aí pessoal, vamos pegar aí os meus passageiros no Terminal 1. A menina já me ligou. Eu achava que fosse atrasar mais, mas não, hein? Está na hora, vamos embora lá. O Terminal 1 é difícil de a gente vir aqui. Não é muito comum não, mas de vez em quando até aparece, né? Vocês vão ver aí o Terminal 1, ele é legal para estacionar. Não tem muito, tem muito movimento, é tranquilo. É bem tranquilo para estacionar. Bem diferente do 2, que é uma bagunça, uma confusão. Ih, só porque eu falei, olha. Só porque eu falei, está em caipidinho ali, mas é o farol. É isso aí pessoal. Tchau. 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 E aí, deixei o pessoal ir no hotel. Agora vamos, estamos voltando para dar outra viagem. Eu não sei que hora que é a minha outra viagem, já deve ser umas 18 horas.